E então, como podemos render ao estudar? Primeiro, precisamos de metas. Eu preciso saber o real motivo. Por que eu vou passar duas horas do meu dia fazendo diferentes tipos de exercícios? Eu preciso saber que tipo de problemas estou resolvendo ali. Ninguém entra no ônibus sem saber para onde quer ir. Primeiro escolho o lugar, depois vou pegar o transporte adequado para me levar a tal local. Então, preciso saber o real motivo. Eu quero passar num concurso público. Eu vou casar e quero fazer um solo bonito no meu casamento. Ou então, eu vou tocar em eventos de aniversários e casamentos. E tocando melhor, vou poder cobrar um cachê mais alto. Esses são motivos reais. E a partir do momento que conhecemos os motivos, nós podemos então traçar metas. Minha meta é melhorar minha leitura à primeira vista para o concurso. Minha meta é tocar tal música no meu casamento. Minha meta é melhorar minha sonoridade para agradar mais os meus clientes nos eventos. Segundo ponto, precisamos de um método. Saber o que estudar. Estudar não é ficar soprando se for um instrumento de sopro ou dedilhando. Não é tirar som. Ficar tocando notas aleatórias. Não é passar tempo com instrumentos nas mãos. Como falei lá no início do vídeo, estudar é resolver problemas. A qualidade do meu som precisa melhorar. Sendo assim, vou fazer exercícios de sonoridade. Não consigo tocar a música do meu casamento porque não estou conseguindo fazer uma passagem em mi maior. Bem, vou estudar a escala de mi maior. Vou fazer arpejos, combinações com essas notas e por aí vai. Minha leitura precisa melhorar. Beleza. Vou pegar peças novas para ler. Como vou melhorar a leitura à primeira vista se não pego algo novo para ler? Terceiro, concentração, foco. Eu preciso estar ali atento aos detalhes. Por exemplo, saber que meu som fica ruim quando eu movimento a mandíbula para baixo. Ou que estou desafinando porque meu ar está durando pouco. A atenção aos detalhes me permite observar que quando leio algo novo estou errando sempre no mesmo tipo de figura rítmica. Isso então me faz ganhar tempo e procurar o método, a maneira que vai resolver ali o meu problema. E aí Isso é o Alex était mut性. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.